E uma famosa agência de publicidade brasileira ouviu mais de 2 mil pessoas para entender o que elas pensam sobre o medo. 48 tipos de medo foram citados. Entre os principais, o medo de acontecer algo com os filhos e o da violência. Mas o que chamou mesmo a atenção foram os novos tipos de medo. São os 13 novos medos que estão essencialmente ligados à nossa vida online, a uma vida intermediada pelas telas, de telefone ligado o tempo todo, do computador, da televisão. Eu tenho medo de não ser perfeito, eu tenho medo de ser julgado o tempo inteiro, eu tenho medo de ser manipulado, tenho medo de ser manipulado o tempo inteiro. O que é o medo? A pesquisa foi apresentada a um grupo de publicitários e grandes empresas brasileiras. Por meio de campanhas, elas podem ajudar as pessoas a transformar esse sentimento em algo positivo. As marcas, elas podem atuar dentro de emoções e sensações que neutralizam o sentimento do medo. Isso pode ter a ver com te dar maior conhecimento, maior domínio sobre você mesmo, maior autoestima. O medo tanto pode nos paralisar, como ele também pode ser um motor de desenvolvimento da sociedade. Obrigado.